E é isso aí pessoal, beleza? Bom dia, hoje é dia 13 de janeiro de 2024, estamos por cá na feira da fuga da nossa querida Craíba Marcando a rotinete lá na Vila São José, internet de qualidade, top de verdade meu amigo Marcão, cuida Estamos por cá, meu amigo Flávio Gare lá no Novo Rio e a galera só vive uma vez, estamos juntos e misturados Canal Arquia a Vida na nossa, meu amigo Cidro do Mercadinho, lá na Lagoa Grande dos Basílios Um forte abraço para ele e toda a sua família Neuris Bar, lá no Novo Rio, a cerveja mais gelada da região Chamando a volta de coxado rápido do boi, vamos embora, vamos olhar o preço do fumo Para deixar todo mundo informado, cuida que isso é Canal Arquia e a Vida na Roça E é isso aí turma, estamos por cá na nossa querida Craíbas, na feira do fumo Hoje a feira está movimentada bastante fumo, vamos ver se os preços estão animados Aqui uma fumada boa, a quanto aqui irmão? 30 reais o quilo, enjeitou a quanto? Enjeitou algum preço já? 28? Olha aí, gel, primeira Olha aí A fumada boa aqui, olha Top de verdade Vamos rodar na feira Hoje deu um bocado, né? Por causa de mim? Não, hoje aqui, irmão 100, 100, 100 Olha aqui, uma rota fumada aqui, olha Certo, olha pra cá Hoje está nesse sistema, olha aí Ele está indo molendo para não Certo Está indo em mão Quanto aqui? Aí outra deu Cobrando a conta Cobrando a conta aqui, irmão? Já vendi Já vendeu, vendeu de quanto? 23 reais 23 reais, muito bem E aí, chefe? Primeira Está dando uma olhadinha no movimento É o jeito Muito bem, cuida, cuida Olha aí, seu Ailton, para nós lá, para o estado de Minas, viu? Seu Ailton lá em Minas É isso aí Beleza, beleza É isso aí Toda essa galera boa que curte o canal Arte e a Vida na Roça Nós estamos por cá Olha pra cá As bolas de fumo top aqui, olha Bom dia, amigo, beleza? A quanto aqui? 30 30 reais Ejeitou quanto? 30, né, viu? 25 Aí também não dá, né? Aí também não dá Uma fumada boa dessa aqui Hoje parece que está mais frio do que sábado passado Porque sábado passado aqui foi vendido até de 30 Eu vi o cara botar ali de 30 reais Ele perguntou de 30 e o cara não vendeu Hoje, talvez, se ele estiver com ela aqui Não enjeite o preço que enjeitou sábado passado É? Olha o negócio aí Tu é de onde? Do Capim Capim? Do Capim aqui de Arapiraca? É isso Muito bem Forte abraço a toda a turma do Capim Valeu Deixar um forte abraço ao Assis de Oadubo Lá na Cana Fista Cipriano, certo? Forte abraço ao Assis de Oadubo Meu amigo Edmundo Esteves Selvanjo Aquela galera boa de Cana Fista do Cipriano Depois vai lá no canal Arte e a Vida na Roça Confere lá um trabalho que a gente fez em Olivença Festa dos Carreiros Olha pra cá na rua Tá fumada Bom dia, irmão A conta aqui É teu? É seu, amigo? 30 reais Olha 30 reais A pedida é 30 E aí, meu irmão? E aí, beleza? Tá bom, Afrani? Tá bom, graças a Deus Olha a Afrani hoje Rapaz, hoje deu uma enfriada, viu? Eu acredito porque você dizendo Você tá por dentro igual ao parvinho de vela Hoje ela só pedindo de 26 E não tá vendendo nenhum Mas ali tem umas bolinhas Viu? Ali tem umas bolinhas O cara enjeitou de 28 28, mas hoje Olha aqui, ó Pedindo de 30 30, muito bom 25 reais Mas é assim mesmo Vamos dar um abraço para os meninos Lá da Praça do Abacaxi Coisa E aqui é 22 Eu tô pedindo Então o pessoal não compra É, tá meio complicado Agora você rodou ali Naquela Sentido canoa Pode passar lá Que o nosso amigo da frente Tem uma barra aqui Eu tenho venancia de qualidade De 30 quilos Só quem vende essa venancia aí Lá na Lágua da Canoa Doce não, meu Valeu, Afrânio É isso aí, pessoal Olha Olha pra cá Vamos olhar o que é que tem ali Né? Porque tá nesse Nesse pisado Vamos olhar o que é que Fuma é aquele ali Deve ser uma fumada Muito boa Né? E o pessoal tá ao redor ali Todo mundo rodeando Fora as abertas Ela gordinha, ceada Toda turma boa Olha, ó Esse chama aqui As bolinhas de fumo Boa ali, ó 27,50 Tá aquela ali O que ela botou O rapaz vende de 28 E essa aqui Essa aqui de quanto? 27 27 Muito bem Bora, seu Luzema Barbosa É a feira do fumo, rapaz Aqui em Craibas Hoje Topada Muito fumo Só os preços Que não tá animando tanto Né? Só os preços Que não tá animando tanto Vamos dar mais uma voltinha Dizendo que o fumo ia pra 35 A gente esperava que ele fosse Até pra 40 Né? Mas como a gente sabe Quem manda no preço do fumo Incansavelmente é o industrial Se ele escorar, acabou É porque a feira tem variedade Exatamente Ela é desse jeito Ela é desse jeito Eu fumo 20 conto 28, 27 Exato Porque tem fumo de todo preço Todo preço Olha, uma fumada boa Natural, bonita Certo E jeitou de quanto, seu Vange? 25 25 Aí também não dá, né, seu Vange? Não dá não Não dá pra vender não Tem que esperar um pouquinho Ver se a coisa dá uma melhoradazinha Não é isso? É sim Seu Vange, um abraço Deus abençoe A toda a galera lá de Canafecha De Cipriano Nosso forte abraço Até mais É isso aí Tá vendo, Edmund Estiva A pegada é como é que tá? Olha pra cá Outra fumada boa aí Aí, irmão, primeira Outra fumada arrumada aqui, ó E o fumo, lamentavelmente, tá nesse patamar Certo? Hoje deu uma esfriadazinha Coisa que a gente não tava vendo, não Tava sempre animando Mas hoje Fumo que injeitará 30 Hoje aqui é Injeitou de 28 Lamentavelmente é essa situação Mas É como se diz O fumo é assim mesmo, né? Ó aqui, ó Mais uma fumada aqui arrumada Do amigo cobre, ó Na 28 Enjeitou de algum preço 26 26 Andou perto, né? Mas ainda não chegou Nunca o Caba quer Ó aí, ó Olha o meu amigo Gênero Ivan Santos Lá em Buquerão dos Pastores E toda a turma boa De Buquerão dos Pastores Ó pra cá Feira do Fumo Aqui em Craibas, ó Fumada boa dessa aqui Certo? E o Caba Traz pra feira E hoje Hoje comprou Hoje só o afrante Faz renda zoada Valeu, irmão Obrigado aí Cuida, cuida Que a canada Tá feira na roça Ó pra cá Mais outra fumada aqui, ó E lamentavelmente Esse preço tá hoje Tá meio frio Certo? Meio frio Mas é de se esperar Né? É de se esperar Sempre assim As feiras Tem uma feira que anima Tem uma feira que Que desanima Né? E essa é a cultura do Fumo Uma cultura sofrida Cultura sofrida Porque o Fumo É nesse patamar É verdade? Ó aí, ó Vamos dar mais uma rodadinha Por aqui Que a feira tá pra cá É, pessoal A feira tá nesse pisado Aí o Caba vem gritar E aí? É 40 Fumo? Não A gente mostra a realidade Se for 40 é 40 Se for 20 é 20 Se for 30 é 30 Bom dia, Kef É sua essa fumada aqui? É, sim Cobrando a quanto, meu irmão? 28 28 E o que joga o preço? 25 25 Como a gente vem falando No decorrer do caminhar da feira Hoje deu uma esfriadazinha Foi Mais uma mercadoria boa dessa O Caba não esquenta a cabeça Porque na hora que a feira der um Um estalo Ele tem preço Com certeza Com certeza A mercadoria boa dessa aqui Caba pode esperar Pode esperar Porque não deu preço hoje Se na próxima não der Mas na outra vai dar E vai melhorar Né? Vai cantar o dia boa Não faz medo Faz não, faz não Não faz de forma nenhuma Mas o Caba pode botar na bolsa E mexer com ele De 30 em 30 dias O bicho aguenta É isso aí É isso aí, pessoal Quanto tomando o nosso trabalho A feira do fundo Tá nesse patamar Hoje tem bastante fundo Certo? Só os preços que não são Tão animadores Deu uma esfriada Considerável Deu uma relada Considerável Mas é como a gente fala Normal Olha pra cá A outra sumada aqui Vamos chegar aqui Nosso amigo Josivan Olha Bora Josivan E aí Jato E aqui Josivan Quanto? 30 reais 30 reais Olha Pode cair pro berão Olha seu berão Eu tenho aurelina Olha seu aurelina Que é fumo bom aí É Vou mandar o cheiro pra lá Olha Eita fumada boa Da beleza E hoje deu uma esfriada Não foi Josivan? Tá devagar Tá, olha Extra de verdade Olha aí nego Olha Tá vendo aí Fumo bom De verdade Fumo extra Certo Fumo extra 30 reais E não enjeitou nem preço Certo Porque o preço Não adianta botar dinheiro Se a mercadoria é boa Acabando a revender De 25, 26 Tem que vender no preço Né Preço que vale O bom é bom E não pede homenagem a ninguém E é isso aí Turma boa Que a gente encerra mais um trabalho Aqui na Feira do Fundo A nossa querida Craibas Visite sempre o canal Arte a Vida na Roça Que é top De verdade Valeu turma boa Cuida